Fala galera do canal da Canibal, Galmoniz aqui mais uma vez fugindo do trivial, nem o frio que tem feito em São Paulo esses últimos dias foi capaz de me deixar em casa hoje, tá até saindo fumaça da boca. Tô aqui na escola de culinária Le Chef pra fazer uma programação completamente diferente e eu vim mas eu não vim sozinha, eu arrastei toda a equipe aqui comigo e vocês vêm junto pra mostrar o que vai ser, bora! Hoje é dia de Cabo Alto! Música 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 Prontinho, todos a caráter devidamente uniformizados, higienizados e seguindo todas as normas da OMS, eu tô aqui do lado da NutriChef e professora Mari que vai explicar um pouco mais do que a nossa equipe o Canibal veio fazer aqui hoje. Professora, por favor. Oi gente, tem uma receitinha de cookie proteico pra vocês, super fácil e anotem aí os ingredientes e vamos pro passo a passo. Gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje é um cookie proteico fácil, tá? Pra quem não sabe cozinhar, é uma receita bem facinha. Bom, vamos lá no passo a passo, muito fácil de fazer. Vamos misturar aqui as duas farinhas, eu tenho farinha de amêndoa, eu vou colocar aqui, são 3 quartos de xícara de farinha de amêndoa, meia xícara de farinha de coco, açúcar mascavo, lembrando que você pode trocar esse açúcar por um adoçante da sua preferência, ou sucralose ou eritritol. Então açúcar aqui, vamos colocar o whey concentrado de chocolate, vamos ver que tá fácil até agora, né? Só misturar tudo, ó. Sim, professor. Bom, dá uma misturadinha aqui, aí eu vou colocar 2 ovos, Vou colocar óleo de coco, são 4 colheres de sopa aqui. Uma pitadinha de sal, por que que a gente vai colocar o sal? É só pra dar uma levantada no sabor, tá? Dá uma pitadinha bem pequena, ó. Só pra dar um saborzinho mesmo. Fácil, né? Agora é só misturar tudo isso. Vai misturar bem, até ficar uma massa bem homogênea, e depois a gente vai misturar o chocolate picado, tá? Se quiser colocar castanha, também pode. E aí, põe o chocolate picado. Aqui o chocolate pode ser 70% cacau, ou se você preferir, zero açúcar, tá? Aí vai o chocolate. E aí tem que dar mais uma misturadinha. E aí depois, ele vai pra uma assadeira. Então pega com uma colher. A medida do biscoito que vocês têm que usar, é uma colher dessa daqui, tá? Uma colher de sopa. Aí vocês vão botar essas bolinhas na assadeira, com distanciamento, porque o cookie vai crescer. Dá uma achatadinha nele, bota no forno pra assar. Lembrando que o forno é 180 graus, de 15 a 20 minutos de assamento. Então, ó, misturou bem aqui. E aí, eu vou pegar uma assadeira e fazer as bolinhas dos cocos. Reservei aqui um pouquinho de óleo de coco. A gente vai passar na assadeira. Pode ser manteiga também, tá? Então, eu vou pegar ali uma assadeira. Já peguei a assadeira aqui. Agora a gente vai untar com óleo de coco. E vai colocar a massinha. Eu já vou mostrar pra vocês como vai ficar. Pode ser com os dedos ou com o pincel que tem ali na bancada de vocês. Ou pode ser com o auxílio dessa espátula aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho de gordura, passar aqui e dar uma espalhadinha. Só pra não grudar. Caso você tiver uma assadeira aí na sua casa antiaderente, você pode untar ela com um pouquinho menos de gordura, tá? Então, ó, untou aqui. Só pra não grudar mesmo. E aí a gente vai colocar as bolinhas dos cookies aqui e dar uma amassadinha, tá? Bom, vou pegar aqui uma porção. Pra vocês terem uma noção de como ele vai ficar. Então, eu pego um pouquinho de massa. Pode ser uma quantidade dessa aqui, um pouquinho mais, tá? O padrão aqui é uma colher de sopa cheia. Aí a gente vem aqui na assadeira, apanha a bolinha. Vou ensinar um outro jeito também, tá? Pegou aqui, colocou na mão. Os dois estão certos, tá? E aí o que eu vou fazer depois? Vem com a colher aqui e dou uma amassada. Precisa ser bem certinho? Não. A ideia é que o cookie fique um pouco mais rústico mesmo, tá? Então, vou amassar aqui com a colher. Vou dar uma amassadinha com as mãos mesmo, ó. Eu posso fazer um cookie monstro? Pode. Aí vai da criatividade de vocês aqui, de cada time, fazer um pequenininho. A gente vai fazer um sanduíche de cookie hoje. Depois, o próximo passo é fazer um brigadeiro de ueio. Então, vocês podem aí usar a criatividade de cada um. Fazer um sanduíchinho assim, pequenininho. Fazer um grandão. Fazer um big cookie. Aí vai da criatividade de cada um, de cada time aqui, tá bom? Bom, então coloquei aqui. Lembrando que tem... Você vai ser jurada depois, né? Sim, eu vou ser jurada. Eu vou avaliar o biscoito de vocês. Vão falar se tá bom, se tá ruim. Como vocês saíram aí com os cozinheiros. A apresentação também vai contar. Então, vale a nota também. Bom, vamos lá. Feitas aqui as bolinhas, eu só vou fazer uma demonstração aqui de dois, tá? Isso aqui vai pro forno, a 180 graus, de 15 a 20 minutos. Isso vai depender também aí do forno da sua casa, tá? No nosso forno aqui, 180, 15 a 20 minutos. Ou até os cookies ficarem levemente dourados, tá? Agora vamos pro brigadeiro, leite condensado, que pode ser zero açúcar ou, se você for vegano, pode ser um leite condensado de leite de coco, tá? É da preferência de cada um. Bom, leite condensado, agora cacau, 3 colheres de sopa. Pode ser chocolate também, 50%. Se quiser um pouquinho mais doce, tá? Um scoop de whey, concentrado canibal sabor chocolate. Melhor. E aí vai dar um sabor bem gostoso pra receita. E manteiga, uma colher de sopa. E é só misturar. Bom, leva tudo pra panela, fogo médio. E aí é só mexer até dar o ponto de brigadeiro. Aí você deve estar se perguntando aí, que ponto é esse do brigadeiro? Eu já vou te responder. Quando você passar a espátula na panela e você ver o fundo da panela, já tá pronto. E aí mexe até dar o ponto do brigadeiro, que é o ponto do recheio, do Hulk de vocês. Só mexer até misturar tudo. E ficar um pontinho aqui. O ponto do brigadeiro é o seguinte. Olha na panela. Tá desgrudando aqui, ó. Tá vendo? A hora que desgrudar aqui da lateral da panela, tá pronto. Agora vamos pro que interessa, gente. Vamos lá, mão na massa. Gente, todo mundo preparado? Sim! Então, vamos lá. A hora que desgrudar aqui. A hora que desgrudar aqui. Agora a gente tá só montando a forma e já vai montar os cookies e colocar pra assar. o brigadeiro é só deixar esfriar, não é? É, você já pode ir. Deixa eu ver. Queimou de novo? Não, já tá no ponto, já. Já pode desligar. Pode desligar? Já, pode desligar. Bora. Aprende como é que mexe aqui com o monstro. Vai. Ó, tá ficando pronto já. Nossa. É, louco. É. É, Masterchef. Primeiro brigadeiro que eu faço na minha vida. Muito bem. E aí, gente? A gente tá fazendo um negocinho menorzinho, né? Eles mais pequenininhos. Pra depois tentar fazer um... Mas tá tudo certo, tá tudo bem? Tá ficando certinho. Criatividade conta na prova, tá? Quanto mais criativo você for, melhor. Tá. Faz um negocinho aí de cookies. Conectinho. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Estamos firmes aqui, seguros e bem confiantes. Qual a ideia de vocês aí pro povo? Deixa eu entender. A gente tá proporcionando cookies do tamanho da gente. Cookies grandes. É, que é pra gente não ficar depois com fome nem ficar comendo a mais. Então, vocês estão bem criativos aqui na prova, que vale também a criatividade, tá? Legal. E o brigadeiro de vocês ainda não ficou pronto. É, não. A gente já vai fazer. O brigadeiro não tem cuidado com fomeão de tábua. Tá bom. O brigadeiro é esse. Esse daqui cheio com brigadeiro no meio e esse a gente põe reserva. O brigadeiro aqui. O brigadeiro aqui. Olha só. E esse pitivo a gente faz com brigadeiro no meio. Nosso troco especial vai ser na montagem do prato, chefe. Estão bem criativos também, hein? Criatividade é o que eles estão ganhando. Bom, o brigadeiro de vocês tá pronto já? Já. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver a textura aí. Tá certinho, prestaram atenção, então é uma explicação. Bom, gente, eu vou 30 minutos de prova, hein? Cuidado com o tempo, tá? Vamos fazer aqui, ok? Vamos aí. Então, a parte do brigadeiro, ela falou do brigadeiro, né? Pra gente pôr dentro, né? Mas, você que sabe se você quer pôr dentro. A gente pode fazer um sanduíche, se você acha? É. Era pra ser uma anilha. Estão fazendo um biscoito de cachorro aqui, ó. Ó, sai fora isso aí, ó. Ração de cachorro? Isso aí é ração? É ração de cachorro. Mano, olha. Ração de cachorro igualzinho. É uma anilha. Gente, é uma anilha. Olha isso aqui, ó. Os pezinhos, ó. Fez uma ração. Fez uma ração de cachorro, velho. Eles tão fazendo. Eles nem sabem que a gente robou aí deles. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Pode fazer. Tem certeza que não tá faltando nada aí? Tenho certeza. Então tá bom. É só uma pergunta que eu fiz. Não, eu não fiz esse daqui, não. Foi a hora que fez. Olha, o deles ficou legal. Ficou um cucão. Cucão. Criatividade aqui tem. Vamos ganhar pela criatividade. Se não for pelo gosto, vai ser pela criatividade. Você já tá comendo. Anabolizar, né? Foi na... No fornei. Amém. Cadê o peito? Tchau, cookies lindo. Vou dar uma molhadinha ali no cookie dos caras, que eles não tão se achando muito. Tá parecendo um osso. Cara, tamo olhando seu cookie aí, você nem viu. É. Ah não, cara. Foi molhado, né mano? Ó, eu vou tacar água em você. Tá que bonitinho. Não, não, não. Que loucura. Não, não, não. É uma tábua. Foco aí, Ju. Foco, vai. Estamos com inveja. Então, a gente quer deixar um pouco mais duro e mole. Porque a gente vai colocar um em cima do outro e depois vamos jogar. Tá, vamos fazer uma cobertura. Isso. Mas a gente queria separar, colocar um pouco dentro e depois cobertura. Você acha que dá? Dá pra separar. Você tem que ficar atento aqui só no tempo da panela, tá? Então, agora, do jeito que tá, Ju, já tá bom. Tá? Você pode tirar um pouquinho pra cobertura. Deixa mais um pouquinho pra ficar um pouco mais durinho. Tá bom? Só um pouquinho aqui, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Tranquilo, vamos vender tudo no farol depois. A chefe vai aprovar nosso trabalho. Estamos terminando aqui, ó. Finalizando. Só isso tá bom. Tá fazendo recheado? É. Tá tentando, né? Sim. Ou você tá comendo tudo? Quero ver quem vai lavar essa panela? Meio a meio. Quem vai lavar isso aqui? Coitado, mano. Você. Eu? Você é louco? No final tem que lavar. Você acha que é fácil? Vocês vão embora. O Uber tá chegando. Boa, Felipe. Você é louco lavar, né? É. Você que vai lavar, né? Se quiser um pouco do meu, aí, mano. Coitado, cara. Nossa, recheado, cara. Nossa, é monstro, filho. Você nem tá ligado. Gente, atenção. Ali atrás tem vários pratos diferentes, coloridos, formatos. O que conta muito nessa prova é a criatividade. Então sejam bem criativos, tá? Eu vou pegar um liquidificador aqui e vou fazer um shake monstro. Não adianta ter comida e não ter whey. O doido, se liga. O doido, se liga. O redondo, ó. Esse bagulho aqui, reto. Isso. Mas é comida japonesa, assim, não é? Ah, isso aqui tanta fã. Aqui nós é criativo, ó. Chamou. Plugou. Aquele shake pro monstro, né, mano? Com um pouquinho de leite. Os dois desculpem de whey que é pra ficar cremoso. Então... O whey é carimbau, né, velho? Liga aí, mano. Liga aí, liga aí, liga aí. Liga aí, liga aí. Liga aí. Oh, meu Deus. Chorna. Não. Nossa senhora. Parabéns? Se liga, olha isso. Fala se não tá bom. Tá chique demais, gente. Só falta colocar os cocos agora e a gente vai ser os vencedores, certo? Aqui a régua é mais alta, né? Liga aí. 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 Agora é a hora dos jurados. Eu vou avaliar aqui os cocos de vocês. Lembrando que o que a gente vai avaliar aqui? Primeira coisa, sabor e textura, criatividade e empratamento. Se tem enfeite, se não tem, se tá bonitinho. Então, vamos lá. Bom, esse prato aqui é do Renato e da Ju. Vamos ver como é que tá. Olha, olhando aqui o cookie tá bem assado. Então, tá com uma textura legal. Tem uma cobertura. Então, tem aí um quesito criatividade bacana também. Tem cobertura, chocolate. E tem aqui um enfeite de uma barrinha proteica. Vamos ver. Agora vamos ver o sabor, como é que tá. Vamos ver. Cortei aqui, tá bem assado. Tem bastante chocolate. Hum, vamos lá. Mais um pedacinho. Esse aqui tá bem criativo. Tem um formatinho de halteres aqui. Vamos ver se tá gostoso, né? Tem uma coberturinha de brigadeiro aqui. Tá um brigadeiro mais molinho. Então, isso aqui eu vou levar em consideração. E tem uma bebidinha aqui. Então, tem um que é mais um plus aí nesse prato número dois aqui. Vamos ver. Vou provar um biscoito primeiro. Vou pegar um pedacinho. Eu acho que a ideia aqui é a gente mergulhar nessa calda. Mas eu vou pegar um pouquinho só. O laçamento desse passou um pouquinho. Tá mais seco embaixo, ó. Mas eu deixei um pouquinho ressecado. Olha, a cobertura tá ótima. Ficou bem gostoso. E a bebida deu um toquezinho diferente aqui. Vamos pro próximo. Terceiro prato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, esse aqui tá bem criativo. Tem tamanhos diferentes. Tem um cookie, big cookie aqui recheado. Tem uma bebida gourmet aqui, então. Vou levar em consideração. E uma barrinha aqui pra dar um enfeitezinho. Bom, vamos provar pra ver como tá. Deixa eu olhar tudo aqui. Vou pegar com a mão. O tempo de orçamento passou também um pouquinho. Mas eu vou cortar aqui pra ver como tá. Ó, tem um recheio em cima. Então ele entrou um pouquinho pra dentro do biscoito. Então ficou bem legal. Vou morder aqui pra ver. Hum! Tá bem crocante. Acho que é pra eu tomar, né? Vamos ver. Nossa, que delícia. O whey da canibal é uma delícia mesmo. Muito bom. No geral, todos ficaram bons. Todo mundo cumpriu a prova. Apesar de ter uma roubadinha de ingredientes aí que eu já vou contar. Mas no final, todo mundo entregou o previsto. E ainda teve aí bebidas, enfeitezinhos e tudo mais. Todo mundo tá aprovado. E daqui a pouco vocês vão conferir as notas. Vamos pro próximo jurado. Olá, sou o Eduardo. Eu sou do marketing aqui da escola. E vou analisar o prato de todos vocês. E vou dar minha nota. Beleza? Vou começar por isso aqui. Pratamento... Bacaninha. Gostei. Achei meio grosso o cookie. Acho que poderia ser mais fininho, né? Mas... Sei lá. Pode ser que... A galera goste aí. Vamos ver se o sabor tá bom. Não sei se isso é tapado também. Bom. Gostei. Vou provar isso aqui agora. Vamos lá. Isso aqui tem um formatinho aqui de osso de cachorro. Não sei. É o Alteres. É o Alteres? Ah, legal. Ficou parecido um Alteres mesmo, né? Ah, canibal tem que ser um negócio meio canibal. Passar o recheio aqui. Mais assado. Mas eu gosto também. Apesar dele tá seco... Tudo que é seco que você coloca o molho em cima fica bom, né? Gostei também. Ok. Agora vou provar isso aqui que é do Belo, né? Do Belo ali. E... Isso aqui eu achei bastante legal o empratamento. O mais criativo de todos, assim. É o que mais se aproxima de um... De um empratamento profissional, né? Gostei bastante. Gostei bastante. Achei criativo. Achei que... Os tamanhos... Diferentes. Caiu bem aqui. É... Mandou bem a taça... É... Com esse recheio. Ficou interessante isso aqui. Bem a proposta da... Da marca aí, né? Uma coisa rústica. Enfim... Vou provar... Vou dar minha nota. Esse aqui pra mim é o melhor. Eu acho que... Tá tudo bom. A textura... O recheio tá bom. Pra mim esse aqui é o melhor. Agora já tá... Assim, né? Mas eu gostei quando eu vi pronto. Achei bem bonito. Não entendo nada de prato. Mas achei legal. Eu achei bem gostoso. Eu também gostei desse. Então... Esse daqui... Vou provar também. Hum! Tá bom. Mas tá seco. Ai, agora eu tô numa posição difícil aqui. Qual a posição de caramba? Eu gostei do... Do Renato e da... Que é o cookie recheado, tá? É o primeiro prato que a gente provou. Bom, eu gostei bastante deles. É bem criativo. E tá bem gostoso. Porque ficou úmido dentro. Então... E tá uma coisa bem gourmet. Assim, eu gostei bastante. Só que... Tô pensando que... Ih, eu dava muito gourmet. Eu achei... Assim, eu achei a cara da confeitaria. Se eu fosse lá, eu ia pedir. Eu vi isso no cardápio. Eu ia pedir aquele dado com certeza. Mas e você, Edu? Eu acho que... Cook você compra seco mesmo. Você não vai no mercado, compra uma embalagem e vê um cookie molhado. Vê um cookie sequinho, né? Com pedaço de chocolate. Então, eu acho que o último cookie... Mais sequinho, com recheio em cima. E o empratamento mais bonito. Uma bebidinha gourmet. Uma bebidinha gourmet mais bonita. Então, acho que a gente já tem um vencedor, gente. Douglas e Gabi ganharam. É o que tem aquela bebida toda cheia de cobertura. Eles ganharam por quê? Teve muita criatividade. Uma bebida gourmetzinha que tava bem gostosa. A proteína da Canibal realmente é uma... Então, vamos lá contar pra eles. Bom, vamos lá. Colores. Bom, depois de muito pensar, analisar bastante em relação à textura, a criatividade e tudo mais que vocês colocaram aqui. Primeira coisa, parabéns pra todo mundo. Todo mundo foi super bem. Entregaram a prova. Mas agora uma pessoa tem que ganhar, uma dupla, né? E a gente chegou aqui a uma... Chegamos aqui a um... Unanimidade. Unanimidade, isso. Então, quem ganhou, vamos anunciar o vencedor agora, foi... Gabi e Douglas foram os vencedores. Kuki e... Ô, meu dupla, caralho. Beijo, Fê. É nóis. Quem sabe faz ao vivo. Pode vir o próximo episódio. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma receita. Kuki, protei com recheado. Então, eu desafio você aí de casa a fazer essa receita e mandar aqui marcar arroba canibal pra gente ver como ficou o resultado. Muito obrigada pelo convite, gente. Parabéns aí pelos cozinheiros, atletas. Vocês foram muito bem. E a próxima receita, não posso contar qual é, mas aí vem novidades. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho